Mesmo que não gostasse, ainda está frio lá fora, está chovendo, fiquem aí até o final. Estamos apenas na metade, estamos na metade. Pessoal, os sonhos alimentam a esperança. O povo sonhava com a vinda de um Salvador que pudesse, que pusesse um fim em toda a dor, transformando os corações pela força do amor. Os poetas, profetas, prescindiam essa vinda e anunciavam a esperança. Para vocês, Holy Night ou Noite Sun. Amém. 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 A noite em que o Cristo nasceu Estava o mundo, pecador e noite Até que o Cristo a terra vai ser Nas obras do nosso amor a esperança E para o amor a nova luz semei Vamos nos acelhar Ouvir a vós dos anjos A noite em que o Cristo nasceu Jesus nasceu Ó santa noite A noite em que o Cristo nasceu Com corações alegres nos formamos A noite em que o Cristo nasceu 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 A noite em que o Cristo nasceu